Falando ainda no setor policial, gente, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, divulgou o balanço da Operação Corpus Christi. Casos de embriaguez ao volante lideram o ranking das ocorrências mais registradas nas BR-262 e na BR-158. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre o resultado da operação. Foram quatro dias de operação Corpus Christi, que a Polícia Rodoviária Federal intensificou aí os seus serviços na BR-262 e na BR-158, aqui na Costa Leste de Mato Grosso do Sul. E o saldo parece que foi positivo. Sobre este assunto eu converso agora com o Inspetor Torres. Inspetor, quatro dias de operação, algum acidente mais grave aqui na nossa região? Bom dia a todos. Tivemos um feriado tranquilo. Mais de 400 testes de estilômetro foram efetuados. Três pessoas que haviam ingerido bebidas alcoólicas foram notificadas, mais quatro por recusa. Tivemos cerca de 15 veículos apreendidos e cerca de 400 imagens de radar. No perímetro rural foi tranquilo a fiscalização, não tivemos nenhum incidente, apenas um acidente ocorrido aqui próximo ao Cristo, entre um veículo de passeio e uma motocicleta que teve lesões leves ali no condutor da Honda, da motocicleta. Agora, Inspetor, nós saímos de um feriado prolongado, já estamos de novo às vésperas de um outro feriado, mas esse é mais tranquilo porque é um feriado municipal, a polícia rodoviária continua intensificando serviços aí nas rodovias federais? Isso. Vamos continuar fiscalizando, principalmente agora com o período de festividades. Nós vamos estar colocando equipe extra do dia 14 ao dia 18, principalmente no período noturno, para garantir ali a segurança, a integridade de todos aqueles que estarão se locomovendo aqui pelas nossas rodovias, principalmente no perímetro urbano, devido aos eventos que estarão ocorrendo nesse feriado aí municipal aqui na nossa cidade. Agora, Inspetor, a Avenida Ranufo Marques Leal é uma avenida no perímetro urbano, no entanto, ela ainda é considerada ali a BR-262, já que ela contorna e as pessoas acabam fazendo um equívoco, né? Realmente precisa ter cuidado nessa parte, nesse perímetro urbano. Isso. Nós estamos com atenção dobrada ali nesse período, devido aos eventos que estarão ocorrendo ali, próximo ao quilômetro 7. Ali no Expo 2023, a nossa missão é garantir a integridade, a segurança de todos aqueles que estarão trafegando e aqueles também que estarão participando dessas festividades, é garantir ali a segurança de todos. Recomendações para quem for pegar a estrada, continuam sempre as mesmas? Isso. Obedeça a sinalização, bebê não dirija, atento às ultrapassagens e principalmente aos pedestres, né? E teremos muitos pedestres ali próximo à exposição, então atenção redobrada ali com eles ali para garantir aí a segurança de todos. Bom, no fator climático, semana é marcada por mudança na temperatura, frio, serração, conduzir veículos com farol aceso, motocicletas também e redobrar a atenção. Isso. Aos cuidados necessários à manutenção do veículo, principalmente na questão de iluminação, que é essencial para que possa ser visto. E também o síndrome de segurança é obrigatório em toda a rodovia, perímetro urbano, zona rural. Nós estamos atentos aí a esses cuidados para que todos possam aí estarem de acordo com a legislação. Tá certo, inspetor. Muito obrigado pelas informações. Estão lembrando então que quinta-feira é feriado municipal, temos festividades e a Polícia Rodoviária Federal vai estar com efetivo, principalmente na Avenida Ranufo Marques Leal, que é a continuação da BR-262. Volto aos estúdios.